E aí meu povo, salve salve Meus amigos, eu tenho que falar certinho Para que o tradutor do Youtube Possa fazer a tradução certa Nossa, isso vai ser brabo hein cara Como pode eu fazer Quando eu começo a filosofar Fazendo as minhas explicações técnicas Eu acabo sim, falando até um pouco demais Mas é dentro de uma linha de raciocínio Então eu terei que me concentrar Para eu falar certo Eu já vi que eu estou tendo visitas No canal De outras pessoas, de outros países Sim Temos que dar uma arranhadinha no inglês Ou no doigt Speak in doigt Speak in inglês Então, então, então Então O que eu quero dizer para vocês Que eu tenho que falar Um pouco melhor Um pouco melhor E dentro certinho as palavras Que o tradutor não fique um pouco maluco Nessas traduções Certo? Aqui é o nosso L80 Eu estarei montando ele Estarei esperando passar esse tempo de quarentena Para que eu possa encomendar E isso o cliente vai aguardar mais um pouco Depois eu entrarei em contato Seu Luiz Carlos Eu entrarei em contato com a sua pessoa E Comentarei Sobre o seu filho Então eu vou montá-lo E guardá-lo Claro, com todas as peças no lugar Isso é o principal Certo? Bom, meus amigos Isso daqui não é um vídeo Tá? Demonstrativo Tá? Eu tenho que agora montar ele Eu estou montando isso Né? Para não sumir peças Primeira vez Que eu vejo que os vídeos Que eu estou mandando Ele está passando por revisão Para os anunciantes Para ver O O qual O qual eu mais adeco O que eu deixo monetizado Mesmo Para que o próprio YouTube Ele possa Fazer O Merchandise Dele Automático Se eu precisar injetar dinheiro Dentro Para que ele possa Fazer a Merchandise Automática Então Cai em análise Pela primeira vez Depois que eu trouxe o canal Do outro canal Me parece Que essa conta Aqui Ela é Como ela é Uma conta Da marca Eles tem Muito mais Cuidado Para vários Segmentos Vários 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 Lances Relacionados A segurança Tive que habilitar Em duas etapas A conta Então O que eles foram Me pedindo Eu estou fazendo Então O que mais Me surpreendeu Porque Essa conta É configurada Lá no Google Marker Né Então É pela primeira vez Que eu estou utilizando Depois do backup Dela Está tudo no lugar Veio os inscritos Estou vendo Que está aumentando O número de inscritos O amigo Americano Lá Está dizendo Pô Eu sou Um dos primeiros Antes dos Oito mil Inscritos Então Beleza Eu disse lá Tanque for watching Obrigado Por assistir Então Eu estou Só montando Porque eu vou Abrir Esse equipamento Um pouco Mais tarde Assim que Estiver tudo Normalizado Né Eu vou Eu vou Voltar Trabalhar No aparelho Em si Certo Meus amigos Vamos que vamos O show Não pode parar AG Vintage Eletrônica Onde o seu Vintage É a estrela Principal Agradece A sua Visualização Muito obrigado Do 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 Tchau.